Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo vaso, ó, de toalha com cimento. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal, você que não é inscrita. Vamos lá gente, vamos deixar o seu joinha aí pra ajudar a vovó. Bora lá pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.